Se você não tem um protetor impermeável e rolou aquela surpresinha desagradável no seu colchão, não tem problema, sabe por quê? A Carol Sonda tem uma dica muito top, rápida e eficaz. Então, segura aí. Dicas Moda Casa hoje, gente, olha só, FA colchões. Carol, qual é a dica da vez? Hoje a gente vai ensinar uma receitinha caseira, super simples, pra tirar aquelas manchinhas dos colchões. Aquelas manchinhas indesejáveis, que eu sei que você teve uma experiência, né? Exatamente, eu tive uma experiência lá em casa, minha filha fez xixi na cama, na minha cama, quem nunca, né? As mães, as mães sabem do que eu tô falando. E eu não tinha um colchão protegido. E o que que aconteceu? Eu quis resolver a situação o mais rápido possível e pensei, o que que eu vou fazer pra neutralizar esse odor e pra fazer esse colchão secar rápido? Eu fiz tudo aquilo que eu não devia fazer. Eu usei álcool e coloquei meu colchão no sol. Ou seja, acabou danificando a espuma. Exatamente, eu não sabia que eu não podia usar um produto químico, né, no meu colchão. E ainda por cima o sol acabou ajudando e fixou essa mancha. E aí eu fui pro meu Google, falei, não, eu preciso de uma solução. E achei algumas ideias na internet, testei em casa e vim trazer pra vocês hoje uma dica supimpa de coisas que duvido que ninguém tem em casa. E quais são os ingredientes necessários pra essa receita? Olha o que que a gente vai usar. Como era uma manchinha, né, forte, porque o sol me ajudou nessa. Intensificar, né? Intensificar. Eu comecei usando uma solução que é de água oxigenada. Ela é uma solução aquosa. Então aqui ela é líquida, né? E o que que eu fiz? Eu simplesmente espalhei ela lá sobre a mancha, usei um paninho pra deixar ela, não deixar ela tão localizada, espalhei e eu preciso deixar ela agindo há pelo menos 40 minutos. E você coloca no colchão seco mesmo? No colchão seco mesmo. Não precisa misturar com água, não precisa fazer mais nada. É só colocar água oxigenada direto na mancha. O que que é bacana? Ela é um produto que quando ela tá na solução, né, tá líquida, ela acaba funcionando como uma quebra. Ela faz uma quebra nas moléculas de gordura, que são ali da sua mancha, que estão na superfície do colchão. E acaba tirando tudo isso e neutralizando essa manchinha. Depois, feito isso, se por acaso for uma mancha muito persistente, que você precisa ainda de uma outra mão, amiga, a gente vai usar aquela misturinha básica que eu amo, que é o vinagre com o bicarbonato de sódio, que tá lá na sua cozinha. Faz essa mistura. Faz essa mistura. Então, o que que você pode fazer? Ou você pode criar uma pastinha e passar, espalhar lá direto na mancha, ou se você quiser, joga o bicarbonato em cima da mancha e você pode usar um borrifador. Quando isso acontecer, você vai ver que vai acontecer toda uma efervescência, assim, né? Sai, fica cheio de espuminha. Por quê? Porque é a reação química que acontece entre os dois. Deixa agindo também. 15, 20 minutos, volta com o paninho limpo, pode umedecer daí o paninho pra tirar todo esse resíduo. Não fica cheiro. Isso que é super legal pra gente falar, tá? Tanto a água oxigenada, quanto essa misturinha de vinagre e bicarbonato, ela não deixa odor nenhum. Pelo contrário, ela acaba neutralizando os odores que você tinha lá na tua manchinha ou no teu colchão. E foi tiro e queda. Você fez o teste em casa, funcionou, por isso que agora tá compartilhando, porque realmente o negócio é prático, né? É isso mesmo. Eu precisava de uma solução rápida, uma solução eficaz que funcionasse naquele momento, era um final de semana e eu ainda ia usar o colchão. Eu precisava dormir nele, né? Então, assim, foi ótimo, funciona. Depois disso, o que eu fiz? Não, agora chega. Agora eu preciso de um protetor de colchão. O que é bem legal do protetor de colchão? Além dele ser impermeável e você não correr o risco dessas surpresas, ele é muito mais fácil de higienizar, muito mais fácil de lavar. Só você tirar uma vez por mês, tá super bom. Aqui, ó, a dica pra vocês, minha gente, rolou aquela surpresinha, aplicou a dica da Carol da Misturinha? Adquira um protetor impermeável de colchão, né? É isso aí, não precisa mais nada. Fica top. E a dica extra, que eu sei que você contou pra main off, que a pessoa pode fazer uma higienização de tempos em tempos só com bicarbonato. É isso mesmo. É como se fosse uma higienização a seco. Por quê? Porque o bicarbonato, ele vai ajudar nisso, a tirar aquele cheirinho, a matar esses acros, as células mortas, aquilo que a gente acaba deixando no colchão, né? E o que é legal? De três em três meses, você vai espalhar, você vai como se fosse salpicar, né? Pode até usar o saleiro, se quiser, espalhar no colchão, deixa 15, 20 minutos agindo ali e depois é só aspirar. É muito simples. E o que é bacana? Não umedece nada o colchão. Então é super fácil, se você quiser fazer no final de semana, amanhã de manhã, antes de trocar os lençóis, ou então de 15 em 15, ou semanalmente, quando for trocar o jogo de cama, é muito simples. Você pode manter isso daqui no banheiro da suíte, tá? Fica a dica. Não na cozinha. Adorei. É muito bom. E olha só, pra quem quer saber mais dicas, qual é o seu arroba, Carol? É carolina sonda ou arroba toquidom. Que delícia. Outra coisa, se você quer saber mais sobre essas, alguma dúvida, tanto de colchão quanto qualquer outra dica, coloca aqui nos comentários que a gente tá afim de saber o que você precisa ouvir. Verdade, muita interação aqui com a gente. É isso aí. E olha só, gente, então fica a dica pra você seguir a Carol e também pra você seguir o grupo arroba Moda Casa Brasil, que tá presente em Balneário Camboriú, Cascavel e Balotina.